É aqui nesse barracão improvisado no residencial Rosa Morena, em Trindade, que a Suzana está vivendo com as duas filhas pequenas. Grávida de quase sete meses, ela se emociona ao falar das dificuldades que vem enfrentando. É difícil, né? Graças a Deus que eu ainda tenho força para lutar por elas. Mas bate o desespero aqui. Bate agora que a criança está para nascer, né? Estou ficando muito desesperada. Eu não queria meu filho nascer aqui. Vai ser muito difícil ter uma criança novinha aqui. É. Tenho medo de adoecer, molhar, quando chove, molhar. E a criança recém-nascida é muito frágil, né? E acabar adoecendo. Suzana morava no Tocantins e há oito meses veio para Goiás em busca de melhores condições de vida. Ela trabalhava como diarista e o marido como pedreiro. Viviam de favor numa igreja do bairro. Mas diante das dificuldades, o marido da Suzana decidiu ir embora, deixando a mulher grávida e as duas filhas do casal. Nosso pedido de ajuda de hoje é para essa família que está vivendo em condições sub-humanas. A Suzana está morando aqui no barracão há dois meses. Ela tinha comprado esse lote, a prestação, que fica bem aqui nessa esquina. Só que como as prestações estavam altas para o padrão, para as condições dela, ela vendeu para uma irmã de igreja parte do lote. Ela ficou só com metade que é essa área que está aberta aqui. Só que a situação dela é complicada porque quando chove, molha muito lá dentro. A Suzana está grávida de sete meses, não tem o enxoval ainda para esse bebê. Essa criança que está aqui é a Alice, ela tem um ano e quatro meses. A outra criança é a Estela, tem três aninhos. A Estela inclusive está recuperando de um problema. O que ela tinha aqui? É aquela doença chamada pé, mão e boca. Agora, a Estela, ela precisa inclusive de uma atenção especial por causa de um problema cardíaco, né? Isso, precisa de um cardiologista. O que ela tem? É um problema no coração chamado CIV. Os pessoas conhecem como sopro, né? Que puxa mais sangue de um lado do que o outro. Então precisa de um especialista? É, cardiologista. E você não tem condição de pagar um profissional desse particular? Tenho não. É muito difícil, é muito caro também, né? Em um lugar desse aqui, se nada mudar, você vai passar o seu resguardo e ter a criança vivendo aqui. É o jeito, né? Não tem outro lugar. Ela até ganhou alguns materiais, né? Tem algumas telhas, tijolos aqui do lado de fora. Mas a gente pode ver aqui, o barracão foi feito aqui, ó, com pedaços de madeira, como a gente pode ver aqui. Também algumas placas de altidó, lonas e materiais aqui. Vamos começar mostrando aqui do lado de fora, Suzana? Aqui nos fundos do barracão, olha aqui, ó, tem uma pia improvisada. É atrás aqui do barracão que você usa como banheiro? É, pra tomar banho, dar banho nas meninas, enche essa caixa de água, né, pra reservar água, que também aqui não tem água, nada, pega a água do vizinho e enche aqui. A água que chega aqui é uma água que você pega, empresta do vizinho? Isso. Aí você coloca, você chega aqui, você coloca as crianças aqui e aqui que você dá banho nelas? Isso, enche a bacia e dou banho nelas ali na bacia. E necessidades fisiológicas, como é que faz? Aí vai pra algum lugar. Ah, não tem, aí você tem que depender de vizinhos, de pessoas próximas aqui? Isso. E não tem um sanitário aqui? Tem não, não tem. Como é que é viver nessas condições aqui, Suzana? É muito difícil, né, mas eu creio que Deus vai me ajudar e vai melhorar a situação, né, porque também é uma coisa difícil para umas crianças, né, nem tanto por mim, mas pelas minhas filhas. Entrando aqui no barracão, aqui a gente pode ver, ó, tem uma porta aqui, mas o restante é tudo feito aqui com madeira, como a gente pode ver aqui. Aqui também, olha aqui, ó, pedaço de metal. Aqui embaixo tem também aqui mais madeira. Aqui desse lado aqui tem a lona que fica aberta. Quando tá chovendo, então isso aqui molha tudo, Suzana. Molha, a lona balança, molha, às vezes arranca, quando tá ventando. Então, na verdade, quando tá ventando ou chovendo, isso aqui molha aqui dentro igual lá fora? Molha, igualzinho. Aqui, como é que você faz aqui? Quem é que dorme aqui? A Estela dorme aqui e eu dormo ali mais ali. Esse berço você ganhou? Foi, uhum. Então tudo que você tem tá aqui dentro? Tá, tudo que eu tenho é isso. Chega aqui um pouquinho, aqui, né, camas, tem o bercinho também ali, mas não tem roupa ainda, não tem guarda-roupa, não tem local pra guardar. Tem uma TV aqui já bem antiga também. Chega um pouquinho aqui, mostra pra gente. Aqui é o seu fogão, né? É, aqui é onde eu faço a comida, né, pras crianças. Aqui tem o fogão, aqui funciona como penteadeira, como armário também, né, tem o armário aqui. Agora, chega aqui, Suzana, às vezes chega a faltar o que fazer aqui pras crianças comerem? Chega, já chegou, sim. O que? Explica pra gente. Falta arroz, espejão, né, leite, fraldo também, às vezes falta. Como é que é? Faltou comida e aí faz o quê? Aí, esperar, né, providência. Alguém vem, às vezes Deus usa alguém, né, pra doar, né, uma cesta e assim vai indo. Agora, faltou mesmo, ontem mesmo faltou gás, veio o rapaz ali, o Barcelona, e conseguiu um gás. Mas tava sem gás? Tava sem gás. Hoje aqui, o que você tem aqui de alimentos? Essa cesta que eu ganhei. Olha aqui, tem uma cesta, isso aqui porque você ganhou, né? Essa cesta, esse leite aqui e esse pão aqui. Mas já teve dia de não ter nada pra dar pras crianças pela manhã aqui? Já. E aí, como é que faz? Teve dia de acordar e a Estela pedir lanche e não ter. E aí, não pode fazer nada, né? A Suzana, ela foi mãe muito nova, né, com que idade? Dezessete. Aqui nós temos duas crianças, né, que estão aqui e também a Suzana prestes aí a dar à luz. Suzana, hoje você não tem nada pra falar, esse é enxoval do bebê? Não, não tenho. Além do berço, só e pronto. Qual que é a sensação? Abandonada pelo companheiro, grávida, com duas crianças pequenas? Ah, é muito ruim, eu não sei nem explicar. Dói o coração, né? Porque crianças não merecem passar por isso, acho que nenhum ser humano merece, né? É difícil. Bate o desespero. Bate. Qual que é o momento mais complicado pra você aqui? Quando faltam as coisas com as minhas filhas. O que, por exemplo? O que comer, o que vestir, né? Falta a fralda. É difícil. Você já teve que dar o que pra comida pra essas crianças aqui? Arroz com ovo. A Estela não gosta de ovo. E às vezes é brincada a comer. Você tem que improvisar uma refeição aqui? É. Farofa, um café. Ela também não gosta de café, mas é o jeito. O que que teve aqui no seu Natal? Nada. Tudo normal. O que que é normal? Fez uma comida normal. Arroz, feijão, tomada carne. Pronto. Aí ouvia barulho, movimento de vizinhos fazendo festa. E aí? Foguete. Aí só ouvi mesmo, né? Um aperto no coração mais. O importante que eu passei com vida, do lado das minhas filhas. O que que você ganhou de presente de Natal? Boneca de Natal. Boneca. Ganhou a boneca? Uhum. Quem é que te deu? O Papai Noel. A que passou lá na rua? Uhum. Eu estava conversando com a Estela aqui e... Olha aqui, mostra a mãozinha pro tio. Ela teve aqui problemas na pele, né? Aquela doença pé, mão e boca. Tá fazendo tratamento, já tá bem cicatrizado aqui. Mas além desse problema também, tem o problema cardíaco que ela precisa de um cardiologista. E antes da gente começar a gravar, eu tinha feito uma pergunta pra ela aqui, que... Sei lá, né? A gente fica até emocionado em falar disso aqui. Eu vou refazer a pergunta pra ela. Claro que é uma criança, não sei se ela vai responder da mesma forma que ela falou pra mim. Ei, deixa eu te perguntar. Cadê seu papai? Eu fui embora. Onde que ele tá agora? Tá na casa dele. Você sente saudade dele? Como é que é aqui? Quando tá chovendo, como é que fica aqui? Conta pro tio. Suba, pinga aqui, ó. Onde que pinga aqui? Na parede? Uhum. Faz muito frio, muito calor aqui dentro? Uhum. Faz? Faz? É desse jeito. Calor. Calor. Faz muito calor aqui? Uhum. Realmente faz, né? A gente tá aqui um pouquinho, é muito quente aqui, ó. A telha de amianto. Muito quente aqui. É muito quente aqui, né? Agora, conta pro tio aqui. O que você gosta de comer? Pão. Essa aqui, então, é a Estela. Ela é super carinhosa aqui. E, Suzana, as crianças sentem muito isso que o pai fez com vocês? Sente. Porque convivia e ela era muito apegada com ele. E acho que é por isso que ela fala, que não sente saudade dele. Porque é uma criança, né? Ela tem sentimentos. Você acha que apesar de tão pequena, ela já percebe o que tá acontecendo? Acho que sim. A Estela é muito inteligente. Às vezes eu olho pra minhas filhas dormindo de noite. Eu chego a chorar, a orar e pedir pra Deus ter misericórdia da minha vida e das minhas filhas. Porque quando você tá ali, olhando pras crianças, grávida, bate o desespero. Bate. Bate, dói muito. Hoje, então, o que você precisa realmente é de material de construção para ter pelo menos um espaço digno pra você criar suas crianças aqui. Isso. Pra quando meu bebê nascer, né? Também. Preciso de material de construção pra poder levantar pelo menos um cômodo com o banheiro. Porque imagina você de resguardo, tendo que sair lá fora pra dar banho no bebê. É, difícil, né? E também não tem água encanada, nem nada. A lona rasgada aqui do lado, como a gente pode ver. Isso. Rasgada. O que você espera de futuro, Suzana? Eu espero que um dia melhore, né? Melhorar e que o meu sonho é ter um lugar digno pra morar com as minhas filhas. E aí você grávida, não consegue procurar trabalho porque não tem nem onde deixar as crianças. É, é difícil. Mas quando eu ganhar neném, as meninas vão pra creche e eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Pai em Deus, eu vou conseguir. Você tem aí determinação, quer trabalhar pra educar e cuidar das crianças. Isso. Mas hoje não tem a menor condição, né? Hoje não. Não tem como, né? Ninguém aceita. Eu grávida pra trabalhar. E a Suzana, ela tava me falando aqui que às vezes quando não tem um pão, quando eles não ganham alguma coisa pra café da manhã ou lanche, o abacate acaba servindo aqui como refeição. Isso. Como o lanche da manhã. Você buscou isso aqui onde? Ali na rua de baixo, onde tem o pé. Ah, você foi num quintal aqui próximo? Foi. E peguei. Ou seja, não é uma refeição que dá pra fazer sempre pra uma pessoa que tá grávida, né? É. Não dá, né? A Suzana precisa, nesse momento, material de construção. Tijolos, telhas, cimento, portas, janelas. Material louças, né? Pra um banheiro, já que vai chegar mais uma criança aí. E ela não pode, né? Continuar vivendo aqui nessas condições, né? Que não só pra ela, mas também para as crianças aqui, ó. Porque quando chove, molha muito aqui dentro. Molha tudo aqui que é de chão batido. Onde ela mora aqui em Trindade. Onde ela mora aqui em Trindade.